O lançamento foi no Espaço da Arte com a participação de poucas pessoas respeitando as regras para evitar o coronavírus. A campanha Nossa Gente Aquecida é uma promoção da administração municipal através da Secretaria de Assistência Social em parceria com diversas entidades do município. Pedimos sutilmente que as pessoas doem agasalhos que realmente vão fazer a diferença, que alguém vai poder usar um cobertor, um calçado quentinho, uma blusa. A arrecadação será feita em três dias, 28, 29 e 30 de maio através de um sistema de drive-thru em que o doador não precisa descer do carro para entregar os donativos. Os locais de arrecadação estão disponíveis no site da Prefeitura franciscobeltrão.pr.gov.br A partir do que a gente vai arrecadando a gente já vai levando para três lugares estratégicos em cada ponto da cidade, um em cada território ali a gente já assinou os parceiros, que é o clube de mães nossos também servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social vamos fazer a separação das roupas e no próprio local a gente avisa a comunidade que estará disponível para ir buscar. Atualmente, a Assistência Social do município atende 8.400 famílias em situação de vulnerabilidade que possuem registro no Cadastro Único As doações são destinadas a estas pessoas Essas famílias do Cadastro Único elas têm o atendimento e acompanhamento dos equipamentos da Assistência Social e dentre eles também roupa, né? Os CRAs têm o ano todo a doação de roupas, imóveis e a gente recebe as doações e sempre está levando para as famílias que precisam Locais de arrecadação Dia 28 na Cidade Norte, Praças dos Bairros São Miguel e Cango Dia 29 no Portal do Bairro Alvorada Praça da Vila Nova e Avenida Antônio Silvio Barbieri No dia 30 no Centro, no Parque Largo das Torres e na Avenida Luiz Antônio Faedo, no Industrial A nossa gente aquecida é a campanha no Agasalho e Francisco Beltrão A nossa gente aquecida é a campanha no Agasalho e Francisco Beltrão